Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui nas Lojas Mariano. Dá uma olhada nesta sessão. Xícaras, bolo para o café, canecas que eu amo de coração. Para você que gosta de fazer aquela coleção. Agora dá uma olhadinha aqui nesta cristaleira. Gente, luxo, coisa chique. Lojas Mariano onde você encontra de tudo, mas de tudo mesmo. Papelaria, itens para sua casa, presentes. Olha aqui, seu Rosildo, a caneca do time do glorioso Tricolor Paulista que venceu ontem. Ei, coisa boa. Lojas Mariano, aqui no centro de Três Lagoas, na Avenida Antônio Trajano. Mês de junho chegou, é mês de festa junina, é dia dos namorados, dia 12. Dá uma olhada aqui nesta sessão para você comprar o presente do seu mozão. É, o amor merece, né? Aquele café da manhã na cama. Então, todos os itens estão aqui nesta sessão. Tem ursinho, caneca, tem lembrança, tem bombom. Enfim, o presente para o seu mozão é aqui nas Lojas Mariano. E por falar em festividades, aqui, seu Rosildo, é aqui que mora o perigo. Festa junina. Por que, seu Israel? Porque aqui nas Lojas Mariano deu uma louca no Luiz e mandou baixar o preço de tudo. É preço imbatível de itens de festa junina aqui nas Lojas Mariano. E tá aqui ele já, rapaz, ó, trajado para a festa junina. Grande Luiz, bom dia. Bom dia. Loja mais completa de Três Lagoas. Com certeza. Mais de 10 mil itens aí para o pessoal estar presenteando o mozão aí no dia 12, né? E festa junina tá chegando aí, pessoal. Você que quer fazer na sua casa ou no seu serviço, né? Onde você quer fazer aquela festinha junina bem bacana, aqui na Loja Mariano você encontra fantasias. Olha só que bacana. Fantasias aí para você. E como o Israel mostrou, os utensílios aí para você decorar, fazer a comilança, né? Porque festa junina a gente gosta de comer e muita, não é verdade? Doces de festa junina tem todos aqui. Paçoquinha, pé de moleque, doce de abóbora, enfim. Mas as Lojas Mariano não é apenas festa junina e dia dos namorados. Rapaz, tem até mala de viagem aqui do lado. Tem, com certeza. Loja Mariano tem mais de 10 mil itens, né? Estão mostrando ali as malas de viagem, olha só. A partir aí de 200 reais você já encontra uma bem bacana. E tem muita coisa, pessoal. Tem categoria aí de utensílios de cozinha, papelaria. Tem a parte de decoração, ferramentas, pet, eletrônicos. Tudo que você precisa para a sua casa você encontra aqui na Loja Mariano. Horário de funcionamento neste final de semana aqui na Loja Mariano. A Loja Mariano, ela abre 8 horas da manhã e fecha no sábado às 5 da tarde. Olha, então você tem aí um final de semana para passar aqui na Loja Mariano e fazer a sua compra. Utensílios para casa, presentes, papelaria, doces, enfim. É a loja mais completa. Endereço da Loja Mariano. Avenida Antônio Trajano, 582, aqui no centro, viu? Repita, meu amigo. Avenida Antônio Trajano, 582, no centro. Não tem erro. Bom, além de você passar por aqui, fazer a sua compra, comprar o presente do amor ou comprar o traje para a festa junina, tem o cofre. É mesmo? Isso aí. Qualquer compra aqui na Loja Mariano, você tem direito aí de colocar a sua senha aqui no baú, que vai ter a chance aí de concorrer a bolada que está no cofre, né? Já saiu o número zero. Hoje, acho que já sai mais um número, se não saiu o ganhador, tá? Então, qualquer compra aqui na loja, você põe o código aí do cofre e você já concorre a essa bolada. Ê, Luiz, hein? Prometeu mais uma dica se não sair aí o prêmio hoje, porque daqui a pouco, dona Mari Verdam, eu, o Luiz, o cofre, estaremos aí para fazer o sorteio. Luiz, rapidão, vamos se arrumar e partir para o TVC agora, porque é com você, minha amiga Mari.